Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende e eu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Jogo de Ferente! O jogo de hoje, galera, vai ser Slitherium novamente. Só que hoje eu vou mostrar pra vocês, sem fake, sem nada, um hack, hack pra Slitherium, cara. Agora sim, isso é verdadeiro, porque eu já vi muitos vídeos na internet aí, no YouTube, que não é verdade, o cara fala hack de não sei o que, mas não tem nada de hack, não tem nada. Hoje eu vou mostrar pra vocês um hack de verdade aqui pra vocês colocarem Slitherium. Lembrando que, cara, não é tão legal você usar o hack porque... Você vai perder a graça de jogar, vai realmente perder a graça de jogar. Porque eu acho que o mais interessante é você ter habilidade, você conseguir, essas coisas, né? Eu acho isso, mas se você quiser, vai estar aí na descrição pra você baixar, beleza? Outra coisa, galera, é que eu tenho uma peça de teatro, o paraíso, o espetáculo. Nós vamos rodar aí o Brasil inteiro, temos várias cidades confirmadas já. Porto Alegre, Maringá vai ser a estreia, então Maringá, vamos lá, todo mundo comprando ingressos aí. Londrina também na minha cidade. Tem Lajeado, Santa Maria, Novo Hamburgo, Paulina, tem muitas e muitas cidades, galera. Muitas cidades mesmo, Belo Horizonte, Florianópolis, Blumenau, cara, tem lá no Nordeste mesmo, Recife, tem Vitória, também tem muitos, muitos e muitos teatros que a gente vai. Então, por favor, entre aí na descrição, pede pra sua mãe, pro seu pai comprar pra você porque vai ser bem legal, galera. Garanto pra vocês que vocês vão gostar. Bom, vamos lá. Hoje nós teremos mais três vídeos além desse, meio-dia, duas, seis e oito. Então, fiquem ligados. Vocês pediram muito a Facecam, então, cá estou, é o... Ai, eu adoro fazer Facecam também porque eu gosto de me interagir, né, interagir com a câmera. Então, vamos lá. Bom, vocês podem ver que essa extensão aqui, ela é diferente, né? Você pode escolher aqui o server pra jogar. Então, tem vários e vários servers pra jogar. Aqui você pode escolher a qualidade do gráfico. Aqui você escolhe o background, né, do que você quer colocar atrás, assim, no fundo, né? Você pode escolher qualquer coisa. Então, bom, eu vou deixar no default mesmo pra vocês verem que é o Slithero normal. Vou colocar aqui meu nome, ganhei. Não, meu nome é Lagosta, sempre. Meu nome é Lagosta, sempre. Ok. Então, vamos lá, vamos colocar pra jogar. Olha só que legal, galera. Olha só que legal. Vocês podem ver que tem ali, ó. Calma aí que eu vou... Eu vou trocar de servidor. Ah, Tani, vamos nesse servidor mesmo, vai. Bom, vocês podem ver que está um pouquinho lagado e tal, mas é porque é o servidor mesmo. Mas, enfim, vocês podem ver que ali na esquerda, aqui na esquerda, aqui, assim, ó, tem algumas coisas, né? Bots, Disable, que você aperta T. Se Bots Working, você aperta Y. Então, pra você ver as pessoas que estão de hack, ok? Auto Respawn. Quando você morrer, logo você nasce de novo, né? Você aperta R. Aí tem Insert One Eye, que eu não sei o que que funciona. Vamos ver o que que faz. Deixa eu ver. Calma aí. Tá, pra mim não aconteceu nada. Uh, caramba. Tá, pra mim não aconteceu nada de diferente. Vamos ver aqui o 2, Insert, Ar, Go. Opa! Legal, legal, legal. Você pode trocar as skins no meio do caminho, muito legal mesmo, né? Apertando 2 aqui, ó. Ah, entendi, entendi. O 1, você vira aquele olhão, né? Então, vocês já entenderam isso. O 2, você tem a antena. O 3, você tem aquele negócio laranja. O 4, você tem o casinho lá. E o 5, você tem o Punch, do PewDiePie. O 6, você tem a risadinha. Legal demais, galera. Legal demais, legal demais mesmo. E, bom, o mais interessante é quando você apertar o Y, você pode ver os bots funcionando, né? Como vocês podem ver, não tem nenhum cara com o hack aqui. Mas depois desse vídeo, eu tenho certeza que muita gente vai usar esse negócio, muita gente vai usar esse negócio. Mas, enfim, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês o motivo de eu estar falando que é hack. Porque até agora não é hack isso daí, né? Olha só, olha só, olha só, olha só. Calma aí, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Oh, damn. Beleza, tá lagado demais, então é difícil a gente matar. Mas vamos tentar aqui, ó. Oh, damn! Damn! Tá, eu vou trocar de servidor porque aquele lá tá muito, 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 muito lagado mesmo. Tá, olha que legal ali também, galera. Quando você aperta aqui, você morre. Ao invés de você, quando você nasce num lugar ruim e tal, você quer ir pro meio. Você normalmente tem que encontrar alguma minhoca pra se matar. Agora não. Com essa extensão, você pode se matar. Ah, apertando o quê? Uma coisa muito interessante aqui que também tem é esse sistema de party, cara. Sim, você pode jogar com seus amigos, criar uma party e jogar com seus amigos. Isso é muito, muito legal mesmo. Porque algumas vezes, na maioria das vezes, você joga slither e você joga com seus amigos, né? Bom, vamos lá, galera. Vamos. Oh, 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 oh. Nossa, tá muito lagado, velho. Tá muito lagado. Não sei se é a minha internet que tá horrível. Ou se é o servidor. Provavelmente é o servidor mesmo. Eu vou tentar trocar de servidor aqui. Bom, enfim, galera. Entrei numa outra sala aqui. Agora tá um pouquinho menos lagado, mas ele é bem lagado mesmo. Eu acho que é a própria extensão que é um pouco lagada, tá? Mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o que torna essa extensão uma extensão hack. Bom, eu vou apertar o T, que no caso é o bot. E vamos ver o que acontece. Olha só. Minhas mãos estão aqui, né? Esse é o motivo de eu estar fazendo facecam. Olha só. Ela vai atrás dos pontinhos sozinho, cara. Sozinho. Isso é bizarro. Sério. Olha aqui. Não estou mexendo em nada. A minha tatuagem que da hora. Eu gosto de ver ela. Enfim, não estou mexendo em nada. E o mais legal é que esse bot é muito inteligente. Muito inteligente mesmo. Então, por exemplo, se ele percebe que tem muitos pontos pra um lado, ele vai naquele lado. Igual aconteceu agora dele no Rosinha. Se alguém morre por perto, ele dá boost e vai até lá. Entendeu? Então, é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Ele só não mata os inimigos. Obviamente, algumas vezes, alguns inimigos vão trombar em você e vão morrer. Mas, normalmente, você pode ficar de boa esperando e tal. Olha como eu estou tranquilão aqui. Olha. De boa. As minhas mãos aqui. E ele pegando os pontinhos. Então, quando você, por exemplo... Isso aqui é bom pra quê? Ah, você precisa beber uma água. Você precisa sair um pouquinho do banheiro. Você coloca esse bot aqui. Vai fazer suas coisas. E quando você voltar, você já está um pouco maior. Entendeu? Então, isso eu acho interessante, cara. Isso eu acho interessante. É legal quando a pessoa te envolta. Você também... Você também... Esse bot aí, se você ativar, ele fica esperando a pessoa dar uma chance pra você matar ela. Obviamente, algumas vezes não tem como. O cara é bom pra caramba. Então, algumas vezes você morre. Mas, na maioria das vezes, é ótimo. Porque você fica fazendo pontinho aí, ó. Besta. Pontinho besta. Que, no caso... Por exemplo, aqui eu já estou com quase 3 mil pontos. Né? Numa brincadeirinha dessa. Em que eu... Olha. Ó. Aquele ali... Ui. Quase que ele morreu. Bom. Enfim, galera. Está aí explicando pra vocês como é o bot. Se você não quiser mais usar o bot, você só aperta T de novo. E você tem controle total sobre a sua minhoca. Isso é muito legal. Tem só mais uma coisinha aqui que eu quero ver como que funciona. Esse A e o S. Eu não sei pra que serve esse A e S aqui, não. Ah. Safe Radius. Bom. Eu não sei o que que é isso. Mas, enfim. Se você aperta o A, olha. Ele vai até... Até não sei onde. Até 100, eu acho. Vamos ver. Não. Passa de 100. Eu não sei o que é isso, galera. Sério. Eu não sei o que é isso, não. Mas, enfim. Bom. Você pode deixar o seu bot ligado. Bom. Vou tomar uma aguinha lá. Depois eu volto. Estou brincando. Mas, enfim. Olha que legal. Eu posso gravar e falar com vocês tranquilamente. Que minha minhoca vai lá começar a fazer pontos pra mim. Bom. Galera. Então é isso. Esse é o hack que eu queria mostrar pra vocês. Realmente isso é um hack, né. Eu lembro disso daí do Tibia, cara. Que tinha aqueles bot no Tibia, né. Que fazia as coisas sozinha. E agora eles teriam a mesma coisa. Bom. Então é isso. Como eu disse. Não usem muito isso. Usem só se você precisar mesmo. Porque primeiro que ele é bem lagado, né. Então não é muito legal. E segundo que vai perder completamente a graça do jogo. Então não tem por que fazer isso. Ok. Até porque esse bot não vai matar os players. Enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. É muito importante. Sério. Se você puder deixar o like, deixe. Porque, cara. Isso daí foi legal pra caramba, né. Foi legal demais. Esse hack aí que eu mostrei pra vocês. Então deixa o like. Vamos tentar chegar aí a 50 mil likes. 60 mil likes. E no mais é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Não se esqueçam que os links pro meu teatro estão aí na descrição. Então comprem, peçam pros seus pais. Pra entrarem aí e comprarem pra vocês. E no mais é isso. Valeu. Falou. Aliás. Olha, ele faz sozinho, galera. Ele faz sozinho, cara. Vocês viram que ele envoltou um bicho ali sozinho. Legal isso, cara. Legal. Vamos fazer aqui. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Bem. Oh, damn. Tá. Enfim. Morrei. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, valeu. Falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.